Música Antes de assistir o vídeo já dá seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito Olá pessoal está começando mais um Bake Off Brasil Barbie E dessa vez 6 participantes apenas E dessa vez os participantes vão ter que preparar um bolo recheado A gente trouxe esse verde aqui para a demonstração, olha só Bem simples, porém bem bonito e apetitoso Vamos lá? Boa sorte! O tempo da prova é 2 horas Ai socorro, que difícil Ai droga, meu bolo quebrou Ai o meu também está rachado Ai socorro Vamos ver o que vai dar isso né Vamos falar que eu emitei Então eu fiz o clássico só que não tão clássico Porque em vez de ser cenoura com cobertura de chocolate Eu coloquei como recheio né Porque era como recheio Então espero que tenha ficado bom Eu fui a única que fez o bolo quadrado eu acho O bolo está bonito, está gostoso O recheio está ótimo Então eu fiz um bolo normal mesmo de baunilha né Bolo festa, sei lá como chama isso Coloquei um... Sei lá o que eu fiz Um glacê, uma coisa aí de limão E decorei com essas frutas pretas que eu também não sei o nome O recheio está bom, mas está tipo escondido ali no meio de tanto bolo Tem muito mais massa do que recheio Meu bolo é de abacaxi Aí eu recheei com um creme assim de geleia com leite de coco que eu fiz E coloquei um morango Eu fiz tipo do programa né Porque eu amo como criativo para essas coisas Está bem gostoso, adorei Eu achei que combinou, ficou super legal E a decoração também, super legal Até porque ficou bem parecido com o programa Eu tentei fazer um bolo de ameixa com recheio de blueberry Mas não está uma aparência de bolo né E era para ser retangular, não ficou? As folhas de hortelã combinaram com morango Nossa, ficou um gosto exótico Eu sempre falo essa palavra A massa né, deixou a desejar O recheio está bem grosso Apesar de gostoso Tem muito recheio E a massa não está das melhores né Está esfarelendo assim Então gente O recheio é de suspiro E embaixo é bolo festa mesmo Com corante verde E em cima é bolo festa com corante meio vermelho Apesar de bonito e gostoso Está meio duro o bolo A massa não está muito boa não Em cima, no primeiro andar Eu fiz bolo festa mesmo De baunilha com corante rosa No recheio eu usei chocolate branco Com corante rosa Meio roxo né E lá embaixo é chocolate Bolo de chocolate com corante roxo Bom Rachel, a parte de cima do bolo Está com muita massa E está bem menor em relação A parte de baixo O recheio está ótimo Agora eu vou falar para vocês Os dois piores bolos E o melhor bolo Lorena, você vai passar essa faixa laranja Para a Sessy Que fez o melhor bolo Olha Ai que bom Parabéns Nossa, nem imaginava E agora Os dois piores bolos Socorro Fala Nick Pequeno Ah, nem sabia Sabia que eu não ia escapar É, eu sabia Nossa Não é de limão Nem sou boa com feiteira É, aí ó Quando você para de dar coisa de limão Você sai Não é Limão que me dava soco Ai, estou tão feliz Ah, gente Não sou confeiteira mesmo não Só é fofoqueira E eu não sou bom com coisa sem limão Então Tchau Gente, o programa está chegando ao fim Só tem quatro participantes Semana que vem tem mais Tchau 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 Tchau